Olá, hoje vamos falar sobre o Boletim Econômico Maranhense, sobre o aumento da procura de livrarias para adesão do Bolsa Escola e o Batalhão Tiradentes contra assaltos a ônibus. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos lançou o Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense, do período de julho a outubro de 2016. O Boletim faz uma análise sobre a economia maranhense e aponta um ano de 2017 positivo. O estudo destaca também os programas Mais Empregos, Cheque Moradia e Mutirão Rua Digna, que movimentarão cerca de 50 milhões em incentivos fiscais no ICMS. Cresceu a procura de comércios e livrarias para adesão do programa Bolsa Escola, para beneficiar estudantes da rede pública na compra do material escolar. O aumento de empresas credenciadas foi de 22,18% este ano, em relação ao ano passado. E já são 1.019 estabelecimentos credenciados para participação no segundo ciclo do programa. No ano passado, foram apenas 834 inscritos. Foi uma iniciativa muito boa do governo, que melhorou também o nosso faturamento, que vinha um pouco defasado pela sequência da crise que nós estamos enfrentando. Então, o Bolsa Escola nos deu um avantajamento nas nossas vendas e nos qualificou melhor no mercado. Os policiais militares que integram o Batalhão Tiradentes participaram de operações em vários pontos da Grande São Luís. O batalhão foi criado em abril deste ano e tem como ação principal o combate a assaltos a ônibus. De forma integrada, com as demais forças policiais, foi possível uma redução no número de registros de assaltos a ônibus. O informe de hoje fica por aqui. Beijo, até a próxima!